Que porra de Deus é essa, mano? Por que você não viu o Gangnam Style dele dentro do carro? Nossa, a Urino! Opa, Gangnam Style! Tem que fazer uma guíla com as pernas lá Puxa, engraçado! Ele apagou! Nem pra ele postar no Facebook Ele apagou? Ok Não, Biba Louca é o Alan Alan Biba Louca é merdosta Alô merdosta? Alô merdosta Ele viu o vídeo lá? Ai cacete Alan merdosta foi foda Ele viu o videozinho lá do Dudu, será? Aquele vídeo? O Dudu, já falei que o moleque parecia ele lá Viu, viu? Não sei, o do Alan viu? Ô Dudu, seu irmão te mostrou um vídeo do carro Tentando... Ai cacete! O moleque vai ouvir você Era meio gay Era meio gay Banger? Então era caravilhagem Banger Dança ai o Dudu, do Gangnam Style ai Não, eu não sei essa música Tô ligado que você gosta de sair pra balada escutando ela Não, eu não sei nada Dança ai Romário, Gangnam Style ai vai Vai, vai, vai Ele tá dançando, é que ele é tão mole que não dá pra ver, tá ligado? Ele é muito lápis Sempre A lado, sempre Sempre